Olá, eu sou o Jonathan Machado, faço projeções no Photoshop e em 2018 eu fui convidado pelo site Best Cars a colaborar para a criação visual para ilustrar a reportagem sobre os carros que não nasceram. O projeto Ômega deu origem ao primeiro Ford Del Rey, sendo assim o Ômega 2 foi um estudo de 1985 inspirado nos Sierra e Scorpio que daria origem ao novo Del Rey 1991. Deveria usar o conhecido motor 2.3, nacional, do antigo Maverick, mas aqui em posição transversal. Foram feitos testes de aerodinâmica com sedã de dois formatos de frente, perua e picape. Estas últimas iriam suceder à Belina e à Pampa. Com o surgimento da Autolatina em 1987, o projeto Ômega 2 foi cancelado. Em seu lugar, a Ford foi para o caminho mais fácil, criando o Versailles, que nada mais era do que um Santana com poucas alterações. Visualmente, o estilo do projeto Ômega 2 foi aplicado no primeiro Verona, o sedã do Escort, em 1989. Na minha opinião, este Super Del Rey seria um sucesso e teria atrapalhado as boas vendas do Monza. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!